E aí pessoal, deu ruim, a cara de formiga Ele parece um guaxini Pessoal, hoje o acampamento vai ser extremo Dá só uma olhada A mata, a selva fechada Que eu vou estar encarando É uma cachoeira lá embaixo Vou descer até lá Que eu fiquei sabendo que nessa cachoeira Tem muito, muito peixe Segundo me falaram Pra pescar nessa cachoeira A gente tem que iscar A vara de costa Se ficar virado pra água, o peixe pulo na sua mão E vou pernoitar nessa mata aqui Vou estar testando aí Uma rede E vai ser minha primeira noite aí Dormindo em rede na mata Que geralmente eu uso barraca pra acampar Vou estar fazendo também Uma carne Uma carne especial mesmo De um jeito aí que Acho que a maioria aí nunca comeu Vocês vão gostar muito Vou ficar com vontade de fazer também Pessoal, achei a cachoeira Mas pelo que eu tô vendo Não é essa A informação que passaram pra mim Da cachoeira Ela é diferente Essa daqui ela é bem larga A água se divide Já que eu tô procurando A água afunila O rio afunila e passa tudo por ela Ela é como se fosse um cânion E a água pra cair no meio dela Vai no centro do rio Passa tudo por ela É mais pra baixo E o rio tá muito cheio Não tem margem Pra ir andando pela margem Vou ter que ir Por dentro da mata Abrindo o caminho Só que já é tarde Tô pensando em arrumar um local E acampar por aqui mesmo Pessoal, no lugar desse aqui Tem que tomar muito cuidado Andar de olho aberto Porque é lugar que é brejo E beira de rio Na mata fechada É o lugar que a Que a Jararacuçu mais gosta de ficar É o habitat preferido dela E aqui tem muito Jararacuçu E essa cobra é uma cobra muito perigosa Que ela produz muito veneno E ela pode chegar até 2 metros e 20 de comprimento Então Tô cuidando aqui Tô de olho Pra não acontecer nenhum acidente Aí pessoal Consegui chegar aqui no lugar Mais limpo Na beira do rio Vamos lá pra ver Bacana Muito da hora o lugar aqui Só que eu não posso acampar muito Na beirada aqui do rio Porque Aqui pode dar uma tromba d'água Uma cabeça d'água Alguma coisa E A água subir bastante aqui Subir 5, 6 metros Então eu tenho que Achar um lugar Mais alto Que eu não corra perigo Pessoal Preparar o local Aqui então Do acampamento Olha A sacada de formiga Nossa Para o meu azar Acho que tem um ninho De correição Bem aqui A gente vai dar pra ver E dizer No ninho delas É as mó de doído Deixa eu tirar aqui Que elas estão grudando Minha canela Ai, ai, ai Mó de doído mesmo Nós vamos ter que conviver Junto aqui Fazer um acampamento aqui mesmo Não vou mexer mais com elas Já que elas acalmam Lá no formigueiro Fica tudo em paz Ai, pessoal Aqui tá A rede que eu comprei Tá montando ela aqui agora Ai, pessoal Ajeitando aqui A rede aqui pra mim dormir Agora eu vou lá fazer um Alguma coisa pra jantar Tchau, tchau 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 Vamos lá. 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 tava fazendo ali o meu café da manhã ali, aí acabou o gás do botijãozinho ali que eu uso, aí tô tendo que acender uma fogueirinha aqui pra acabar de tá fazendo o café. E aí E aí E aí pessoal a carne, ó. E aí 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 Tá deliciosa essa carne, molinha, bom demais, deliciosa. Aí dando com a mão só e filmando, ai ai, comi aqui agora, vou desmontar o acampamento e tudo ai, e começar a pescar ai ó, pra ter esses pontinhos ai, vamos descendo pra ver se a gente acha outra cachoeira. Vamos lá. Tchau. 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 E aí galera, que show a cachoeira. E aí galera, tô subindo o rio. Tá complicado. Peguei um lugar muito fechado aqui, deixa eu passar por dentro d'água. Porque, olha só, não tem como passar pelo meio. Olha uma aranhada de mato. Então tô cortando pela beirada aqui que é rasa. Chegar ali em cima no lugar melhor. Consegui. E aí pessoal, aqui ó. O rastro daquele, eles falam cachorro mão pelada. Ele parece um guaxinim. Igualzinho guaxinim. Vou tá pondo a foto aí do animal que tem esse rastro. Ele gosta de ficar à beira de rio. Ele pega peixe, caranguejo, essas coisas. E é recente esses rastros aqui. Se não foi dessa noite, eu não digo nada. Aí pessoal, minha água tinha acabado. Achei essa nascente aqui, ó. Ela nasce aqui. Então, provavelmente, não tem contaminação, né? Quanto mais perto da nascente, a água é melhor. E ela nasce aqui. Aí eu cortei esse bambuzinho, ó. Coloquei um barrinho ali pra... Pra... Segurar a água ali, ó. Pra correr por dentro do caninho. E vou pegar a água aqui pra me tomar. Vou tomar um pouquinho pra ver se ela é boa. Nossa, maravilhosa. Geladinha. Com sabor de água de mina. Agora eu vou encher minha garrafa aqui. Encher minha garrafa aqui e vou... Descer o rio aí pescando. Aí galera, então aqui que eu acampei, ó. Minha mochila tá ali. Com as coisas. Aí, ó. Fiz a janta aqui ontem, ó. Mas nem tinha reparado. Fiz a janta em cima da cabeça da cobra aí, ó. Aí... Deixei tudo limpinho aqui, ó. Fiz a fogueira ali, já... Joguei as madeiras, apaguei certinho. Já tá tudo no esquema. Agora é partir pra próxima cachoeira aí. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Porque é mata fechada demais aqui. Eles vão me acompanhando aí. Aonde que eu pernoitei mesmo, que eu... Fiz a... Fiz a... Coloquei o toldo aqui, a minha rede. Foi aqui, ó. Limpei o chão aí, ó. Aquela árvore e essa. Vamos dar a última olhada, né? Nessa... Árvore gigante aqui, ó. A raiz dela. Onde vem? Aqui, galera, ó. É um trilheiro de bicho, ó. Um carreiro. Mas vem, pula a raiz lá. Vem por aqui, ó. Vem, vem. Aí, aqui, ó. Eles pula o pau aqui também, ó. Pode ver que o pau em cima não tem musso, não tem nada. Tá limpo. E tá bem marcado onde que eles passam. E vai a beiranda aí, ó. Quase por baixo de onde que eu acampei. Agora que eu tô vendo o trilheiro. Que ontem eu cheguei à noite e não deu pra ver. Mas é isso aí. Vou pôr a mochila nas costas lintão e partir. E aí, ó. E a situação da pessoa, ó. Mochila pesada nas costas. Mochilona pesada nas costas. Roscada aqui já. Lígrime pra caramba aqui. Um descidão. E tamo rasgando o mato aí. Vamos em frente. Vai dar certo. Tem que achar essa cachoeira aí. Já avancei um pouco. Desci bastante. Mas não consegui chegar no rio. Que é paredão de pedra. Nas beiradas dele. Então eu vou descer mais um pouco. Ver se eu acho. Nessa cachoeira aí. E vamos em frente. Vamos parar não. Pessoal. Consegui chegar no rio de novo. Só que... Tentei tudo quanto foi isca. Não tá batendo nada. Aí eu consegui pegar um grilo. Isquei um grilinho no anzol. Joguei ali. Na hora puxou. Bateu. Só que roubou a isca. Então está querendo isca natural. Porque o tipo de pescaria que eu estou fazendo. É com ultralight. E spinner. Isca de... De fundo. Bem pequenininha. Com barbela. Mas não tá batendo nada. Acho que choveu muito. O rio tá muito cheio. E a água subiu muito. Então não... Não tá virando nada. Mostrar o ponto aqui pra vocês. Mostrar aqui o ponto que eu estou batendo. Aí ó. Em poção desse aqui. Quando a água tá bem transparente. É... Com spinner meu. Você jogou aqui. Veio trazendo. Bate. Mas bate... Sem dó. Só que hoje. Nada, nada. Não tá legal. Mas valeu a pena. Fiz lá o pernoite lá. Foi top demais. Fiz uma carne lá. Chique. E... Fiz uma descoberta lá. Muito da hora. Então valeu a pena. Não consegui achar... A cachoeira também que eu queria. Vou ter que... Ter que descer mais o rio. Então vai ficar com uma outra oportunidade. A cachoeira que tem que escar... O anzal de costas. Que se não o peixe pula na sua mão. Pra pegar... A isca. Porque aqui não tá batendo nada. Tá difícil. Galera. Então é isso daí. Tô encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado aí a quem assistiu. Se inscreve no canal aí pra dar uma força. Comenta. Deixa aí no comentário o nome lá do local que eu encontrei. Corredeira da cabeça de cobra. Ou corredeira da cabeça de tubarão. Beleza? Que vocês achar que parece mais. Então forte abraço a todos aí. E até o próximo vídeo.